Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos direto ao vídeo sem enrolação. Bom, o negócio que eu quero contar hoje para vocês é um testemunho, certo? Dizendo que eu acredito que Deus existe por causa de várias e várias coisas que já aconteceram comigo. Então eu estive pensando, eu falei, pô, mas eu quero fazer um vídeo, mas fazer um vídeo sobre o que, né? Aí ontem à noite, deitado, me veio uma luz na cabeça, um insight, falou, Yuri, faça vídeos sobre testemunhos de coisas que já aconteceram com você relacionadas ao que você atribui a Deus, né? Aí eu falei, é, acho que é uma boa ideia essa daí, conversando comigo mesmo. E aí eu hoje estava pensando nas coisas que aconteceram comigo e a primeira delas que veio à minha mente, que eu lembrei assim, que é uma coisa muito forte, foi quando eu tinha 19 anos de idade, né? E eu estava namorando e tal, e minha namorada morava na Lapa, né? Na Zona Oeste de São Paulo, onde eu também moro aqui na Zona Oeste de São Paulo, só que é tipo a 50km de distância, né? E na época ainda não tinha a segunda faixa lá do Rodanel, então era só que ela vai e vem da Castelo Branco mesmo, né? Não tinha nem pedágio na época ainda. Ela tinha pego o carro e ido para a casa dos pais dela, né? Ela me ligou e falou, ah, vem para cá, pega o trem aí, vem para cá para você jantar, né? Aí eu falei, ah, que nada, né? E eu tinha comprado na época uma Caloy 10, cara, que é essa bicicleta aí para quem não conhece. É uma bicicleta de corrida e eu adorava essa minha bicicleta, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou, mas eu vou de bike. Então eu peguei, coloquei umas roupas, né? Dentro da mochila, porque eu sabia que eu ia chegar lá suadão, né? Aí chegando lá eu tomava um banho e tal e já estava novo, né? Peguei minha roupa mesmo, bermudão, tênis, uma camiseta. Verifiquei os pneus da bicicleta, tudo ok. Corrente ok, guidão ok e tal. Falei, ah, vamos embora, né, meu? Montei na bike e isso eram 17 horas, cara. 17 horas, eu me lembro muito bem disso, né? Peguei aqui a pista para pegar castelo e tal. Entrei na castelo e comecei a pedalar pelo acostamento. Na época era permitido isso, hoje não é mais. E eu pedalando, pá, tal, né? Porque aquela ideia, você vai assim, né? E eu pedalando a todo vapor. Na época eu fazia academia, então eu estava com os pulmões inteirões e tal. Coração zerado, né? Estava entusiasmado ainda, apaixonado ainda. Você imagina, né? A paixão faz você fazer coisas que você duvida que você é capaz de fazer. Aí, pá, 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 pedalando no meio da castela e só carro, caminhão, né? Vão, vão, vão. Aí, cara, quando chega tipo na metade do caminho, ali ainda até hoje existe ainda uma bifurcação, onde você pega a Marginal Pinheiros e você continua na Marginal Tietê, né? Eu tinha que continuar na Marginal Tietê. E aí a corrente da bicicleta, velho, simplesmente soltou da catraca de marchas, soltou e caiu lá, tal, e eu não sabia o que fazer, cara. Aí eu falei, mano do céu, o que eu vou fazer agora, né? Tô ferrado. Eu não tinha uma linha de pesca pra poder amarrar nada ali. Eu só não tinha pensado que podia dar um problema, né? Jovem é um problema por causa disso daí, porque ele não pensa nas coisas que podem acontecer, né? E aí eu olhei pra direita, falei, bom, pra eu continuar a pé, são mais 20 quilômetros, né? Eu olhei pra esquerda, que era pra eu voltar, era mais 20 quilômetros. Tanto faz, eu tava na metade do caminho. E já tava começando a escurecer, cara. Porque já era 17, 17 e 30, tal, né? Já tava começando a escurecer. Aí eu entrei em pânico, cara. Eu acho que foi o primeiro pânico que eu tive na minha vida foi nesse dia. Eu só me lembro que eu ajoelhei no asfalto, com tudo assim, caí no ajoelhado no asfalto. Abri os braços assim e gritei, né? Falei, gritei, Deus, faz alguma coisa! E eu devo ter gritado tão alto, cara, que Deus deve ter ouvido, né? Porque a hora que eu virei pra esquerda, assim, cara, eu juro pra vocês, juro pra vocês, tava brotando, tipo, como se fosse uma fumaça, assim, ó, formando uma fumaça, tá ligado? De um cara vindo montado numa bicicleta Calor 10. Não dá pra acreditar. E o cidadão ainda era afrodescendente, mano. Assim, tipo, ele foi surgindo do nada, assim, formando uma... Cara, parecia um filme contando assim, não dá pra acreditar, mas eu juro que isso é real. Aí eu ainda olhei, eu fiquei espantado, né? Eu falei, caramba, eu falei, será que esse cara vai parar? Será que ele não vai? Será que ele vai me ajudar ou não, né? Aí ele parou a bike e falou, estourou a corrente aí, cara? Eu falei, é, mano, eu não tenho nenhuma ferramenta aqui. Eu falei, fica frio, peraí. Deitou minha bicicleta no chão. Ele fez assim, ó. Até me arrepiou agora, cara. Ele falou, ó. Cara, é verdadeiro isso que eu tô contando. Não é mentira. Ele ficou até emocionado. Ele fez assim, ó. Pronto. Tava arrumado. Aí ele levantou a bicicleta, bateu no banco e falou, pode seguir. Nossa, eu fiquei, puta, cara. Valeu. Bom, obrigado. Eu não sei quanto que é e tal. Eu também nem tinha dinheiro, né? Falei, quanto que é e tal. Aí ele falou, não. Pode ir embora. Vai na fé. Aí eu montei na bike, mano. Minha mochila e pá. Eu comecei. Pedala, pedala, pedala. Olha que eu virei pra dar um tchau pro cara, porque ele entrou pra marginal Pinheiros, né? Pra dar um tchau pro cara. Cadê o cara? Não tinha mais o cara. O cara sumiu, velho. Do mesmo modo que ele brotou do nada, ele desapareceu do nada. Ele evaporou. Puf. Virou fumaça. Na hora ali, cara, eu nem pensei. Eu só tava pensando em mim. Eu só tava pensando em chegar lá, entendeu? Na casa daquela minha namorada da época, né? 1990 e pouco isso daí. Aí, cara, cheguei lá com as pernas moídas, né? Lógico. Tomei um banhão e tal. Jantei, caí no sofá e apaguei. E eu acho que até hoje, cara... Deixa eu ver. Eu tava, vai, com 19 anos. Eu tô com 47. Quanto dá isso aí? Não sei. Mas vamos lá. É mais de 20 anos. Eu acho que até hoje eu nunca agradeci a Deus por isso. Por que eu não consigo parar de chorar, cara? Que saco. Então, eu acho que eu dar esse testemunho é uma forma de agradecer a Deus por aquele dia, cara. Aquele dia de mais de 20 anos atrás que eu nunca agradeci. E também, eu penso que é uma forma de mostrar pra você que tá vendo esse vídeo agora que Deus existe, velho. Entendeu? Deus existe, mas que nesse momento, por exemplo, você pode não ter aquilo que você queria ter. Então, você tá perdendo um pouco a tua fé. Aí, eu falo pra você. Não perca a tua fé, cara. Acredite, mano. Você tem que acreditar. É isso que eu tô falando. Não é só que você pode acreditar. Eu tô falando que você tem que acreditar. E que se você acreditar, vai acontecer, cara. Porque você tem uma conexão com Deus, entendeu? Deus tá te olhando, cara. Tudo que você tá fazendo. E tá na Bíblia. Não adianta, mano. Você falar. Ah, eu vou fazer escondido. Você vai fazer escondido de quem? Você pode fazer escondido de alguém. Sim, entendeu? Mas você nunca vai conseguir fazer escondido de Deus. Porque Deus tá vendo tudo. E tem mais. Ele sabe tudo o que passa dentro do seu coração. Tudo o que passa dentro da sua cabeça. Dos seus pensamentos. E se você não tá tendo o que você quer agora, é porque os seus pensamentos estão errados. Então, talvez seja um momento... Você tá vendo esse vídeo aqui? Não é à toa. Você tá vendo esse vídeo aqui? É pra você ouvir isso que eu vou te falar agora. É pra você ajustar os seus pensamentos na sua cabeça, mano. Pra você calibrar os seus pensamentos, entendeu? E com isso, você vai calibrar também os seus sentimentos. Você entendeu? E aí o motor vai ficar afinadinho. Redondinho. E aí as coisas na sua vida vão voltar a entrar numa ordem cósmica, universal. Pra quem não sabe a palavra cosmos, né? Muita gente pensa que é espaço, mas quer dizer organizado. Cosmos, entendeu? O cosmos universal, a organização. O alinhamento seu com o universo, cara. Que é Deus, entendeu? Então, cara. Eu acho que é esse o meu testemunho de hoje, entendeu? Esse é o vídeo 1. Tem vários outros testemunhos pra eu dar aqui. Que eu acho que eu tenho que fazer isso. Porque eu acho que as pessoas estão perdendo a fé. E quando elas estão perdendo a fé, Deus se afasta. Você entendeu? Então, eu acho que fazer esses meus vídeos de testemunho pode trazer Deus mais pra perto da Terra de novo. Entendeu? E a situação no planeta melhorar. E novos líderes políticos que tratem do amor aparecerem para liderarem a nossa situação econômica e política. Porque aí a gente tem uma vida melhor, né? Porque, eu juro pra vocês, cara. Eu não quero mais nenhum tipo de líder que desperte o pior que as pessoas têm dentro delas. Eu quero um líder que desperte, não só em mim, mas em todas as pessoas, aquilo que elas têm de melhor. Que extraia delas aquilo que elas têm de melhor. E não o que elas têm de pior, cara. Porque eu quero ter uma vida boa. E eu quero que minha filha tenha uma vida boa. E eu quero que você tenha uma vida boa. E se nós deixarmos de acreditar, é como tem aquele filme, cara. É... Histórias Sem Fim. Entendeu? Você não pode deixar de acreditar. Porque se você deixar de acreditar, qual é o sentido? De ter alguma coisa perto de você, já que você não acredita. Deus, você não tem que ver pra acreditar. Você tem que acreditar pra você ver. Como aconteceu comigo. Então, é possível sim falar com Deus. Eu já falei. E Ele já me ouviu, já me atendeu várias vezes. E vai me atender mais ainda. Porque Deus tem um plano na sua vida. Pode apostar no que eu tô falando, cara. Bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E espero que tenha sido útil pra você. Beleza? Valeu. Falou. Tchau.